A parada ficou estreita Não passa sinal de Wi-Fi Aqui no Brioco, meu querido O bagulho é louco, véi E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy E hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay Comentário aqui do Resident Evil 7 Bora aí, continuar essa aventura épica Que o barato é louco, véi Tá, e aí? A gente vai jogar com a Mia agora? Caramba, cara Tá, não tem nada Opa, temos sim Temos garrafa estranha Uma garrafa estranha encontrada no seu bolso Após acordar na propriedade dos Baker Provavelmente é importante Porra, é só um navio, né, mano? Caramba, que fita Agora é ela que vai Vai resgatar o Ethan, né? Ah, legal, né? A gente enfrentou um boss, né? Tinha que ter uma Uma opção aqui pra gente dar um Um save no jogo, né? Mas vamos avançando Putz Nossa, que foda, velho Dammit! Hum, alguma coisa aconteceu Aqui nesse navio, hein? O que foi isso? Engraçado, sempre tem um navio, né? No Resident Evil 5 também tinha um navio E no Resident Evil 6 também tinha um navio, cara Na verdade, no Resident Evil 6 Tinha um porta-avião, né? É, não deixa de ser um navio, né? E no Resident Evil 6 Revelations, né? O 1 O jogo que se passa no navio, né, mano? Aqui Tá gravado no canal, tá? Revelations 1 e Revelations 2 Tá completo no canal, beleza? Aliás, a Revelations 2 Falta eu gravar os episódios extras, né? Eita caceta Corajosa, hein? Corajosa Bom, ela já viu de tudo, né, cara? Então, isso aqui é básico pra ela Ok, nada Eita Eles morrem Eles morrem Eles morrem Eles morrem Os morrem Os morrem O que você está falando? Ela matou eles todos F*** O que o que está acontecendo? Nós precisamos de armas Tem alguma arma Tem alguma arma na esta nave? Eu não sei, mas... Vamos lá, talvez podemos ir Vamos por ali Ah Certo Talvez isso seja da tripulação Cara, eu tô precisando de um quadro branco desse aqui, cara Na boa, é na real, tá ligado? Onde eu posso fazer umas anotações e tal Preciso comprar Bom, não tem mais Acredito que não tenha mais nada pra gente Pegar aqui, né? Hum A parada ficou estreita Não passa sinal de Wi-Fi Aqui no brioco, meu querido O bagulho é louco, velho O videozinho tá insano, hein, cara? Bora deixar aquele like aí, galera Conto com o apoio de vocês aí, mano Deixa aquele... Opa, moeda antiga Deixa aquele like maroto aí pra ajudar o Andy Agora é o seguinte, galera Tem que tomar cuidado pra eu não me perder aqui nesses lugares Deve ter alguma pegadinha do malandro aqui Checkpoint Saída Aliás, os dois lugares tem saída, né? Não, aqui não tem saída, tá vendo? E aí, cara? Ele devia estar se escondendo De alguma coisa Ela não é minha filha Será que não é não? Tem que ir no ratinho Fazer o teste do DNA lá, cara Isso aqui Registro da tripulação Capitão Ed Engenheiro-chefe Imediato Segundo imediato Mecânico-técnico de... Não sei... Clínico Acredita que só Isso Hum... Nossa, macabro, hein, velho Ela está dentro de mim Está dentro de todo mundo Pronto, virou aqui o chamado, né? É Fear o jogo Nossa, essa parte saindo Vendo o navio arrebentado Veio Tomb Raider na cabeça, velho Muito parecido, mano É uma parte do jogo que é assim mesmo Tá Cara, eu estou com sede de itens, cara Preciso de itens, mano Vamos avançar, né? Ai, caralho Você se lembra? O que? O que você é? Sai daí, capirotão Isso aí é louco Vou embora pra minha casa, velho É, não tem opção, a gente tem que ir pra frente, mano Eu estou numa dúvida Naquela hora que eu usei o Soron Será que muda eu usar na Zoe? Lógico que muda, né, cara Vai sabar Estou jogando pela primeira vez Auxúst Caraca Ah, eu não vou cair nessa água, mano Tem alguma pegadinha do malandro aqui, velho Ah, não, é raso Você disse que poderíamos ser uma família O que você está falando? Você disse! Espera! Estou cansada de morrer Carai, que gráfico foda nessa parte, mano Ai, que merda, mano É mancada, né Tira o fusível, tira o fusível Sai daqui, que eu vou precisar dele em um lugar Só sei disso Não é aqui Aqui, ó Nem sei o que tem ali, galera Nem vou, nem vou ver, mano Sinto muito Mano, você encontrou um save, cara Senão esse vídeo vai ficar... Opa Esse vídeo aqui vai ficar umas duas horas, cara Não é isso, galera Porque eu quero dividir os vídeos por assunto, tá ligado? Aquele vídeo lá Foi um boss e tal A gente encontrou a Zoe E aqui já é outra parte do jogo, tá ligado? Isso aqui eu deveria gravar em um vídeo separado Mas como eu quero avançar no jogo E aí, criancinha Ah, o bagulho de salvar aqui, ó Ela é fofinha, né, cara Fita, vídeo antigo Ixi, mano Eu vou ter que jogar fita ainda, mano Top secret Alan, você está ficando pior Você deve ter infectado me durante o ataque Não estou muito longe Mas isso me serve certo É a minha culpa que ela saiu Sim, é a culpa que ela saiu Sim, é a culpa que ela saiu Mas isso não significa que eu vou deixar você morrer Ela não atacou você Isso é parte do seu protocólio de impressão Eu não acredito que isso está acontecendo Aqui, toma Ela tem a sua sangue Você encontrou ela Você fixa isso Ok, Evie Onde você está? Ah, tá Então essa é Evoline, né, cara Agora tem um baú Ai, pronto Legal, tem um baú Munição para metralhadora Puta, velho Divisão de operações especiais Relatórios recentes surgiram que Sugerem que Se Evoline continuar na localização atual Ela corre grande risco de roubo Por organizações oponentes Suas ordens, portanto, são de transferir Evoline Para nossa filial na América Central Para custódia até aviso posterior Durante a transferência Cumpra os seguintes protocolos Haja como os guardiões adultos de Evoline O tempo todo Para evitar suspeitas Gerencia os sinais vitais Evoline com codex Genoma Se a missão for comprometida Descarte Evoline Tá Legal, cara Eu queria dar um save na boa Moeda de defesa Caixa de suprimentos Vamos abrir essa caixa de suprimentos Examinar Ó Erva Primeiro socorro Primeiro socorro forte Toma um presente para você Usa isso Para sobreviver Tá, mas Essa aqui está vazia, cara Merda, hein Ok Nossa Que bem louco, velho Olha a metranca, mano Pronto, galera Ela está perto Vinte e quatro Será que é vinte e quatro metros Antes da gente ir por ali Deixa eu dar uma explorada Nossa Muito legal, cara Jogar com ela, mano Trancada Suplementos Suplementos Munição de metranca Ah, tem duas Entradas, né Tem aqui também Bom, munição Aqui não está faltando Não dá para entrar aqui ainda Galera Galera Galera, se eu não encontrar um save Eu vou fazer o seguinte Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá Sinto muito Trancado 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 Que isso Não tem nada Não tem nada para usar aqui Ok Erva Suplementos Sabia, mano Mas não É uma porta Viajando Não tem nada para a gente usar Nossa É uma PP90, cara Muito parecida É melhor verificar o resto do andar Pronto Suplementos Que isso Que isso É um Suplementos Que isso É um Se inscreva O Não tem nada Opa? Opa, a gente deu a volta, mano, caramba, velho Ai, ai, tô enroscado aqui Tem alguma coisa pra fazer e eu não tô achando Vou ter que fazer um pente fino, não tem jeito Opa, 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 opa Tá trancada pelo outro lado Ela está vomita Certo, e aí? Tá trancada pelo outro lado Puta, que merda, cara Não tem o mapa Ah, tem sim O que é isso aqui? Ah, é isso aqui que está marcando no mapa Ai, ai Acho que eu não preciso ficar atirando essas merda, né? Bom, acho que agora eu posso subir pro próximo andar, né? Dito eu Certo Ah, eu preciso de espaço Ai, que merda, velho Gente, não tem opção pra eu salvar o jogo, mano Mas é o seguinte, não vou ficar gastando munição, não Boa Boa, tchau Eita, se é terminado, hein? Será que é isso aqui, velho Será que é isso que tem que usar lá, mano? É foda, hein, mano Cadê o bagulho? Oxi Bagagem, mano Que bagagem, velho Ah, tá Só isso Ah, não É bomba, cara Tá, mano Que bagagem, velho Encontre sua bagagem, velho Puta Que pariu, velho Falei do químico É o seguinte Agente corrosivo Agente corrosivo Tá, é só isso, mano? Não pode ser Não pode ser Abre a porta Com agente corrosivo Ah, tá Beleza Caramba Isso que é Agente corrosivo É, mano É, mano É, mano Não, Evie Eu não estou Não estou Espera O que você me chamou? Eu não quero morar no labo Eu quero uma casa E eu quero que você seja a minha mãe Ok, Evie Eu vou ser a sua mãe Só voltei comigo Agora, ok? Onde você está, Evie? Ai, que saco, velho Ela vai me trancar aqui Sabia, mano Evie, espere Você encontrou ela? Sim, mas ela se desceu Ela está fazendo mais amigas, Ellen Essas coisas estão em todo Eu disse Você está bem? Você está tudo bem? Você está falando Devemos voltar Obrigado.